28 de dezembro de 1992, o corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na Zona Oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez, o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma. E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história. Mataram minha mulher. Em 1992, eu estava fazendo a minha primeira novela solo, às nove tinha voltado para a Globo. A Dani estava bem na carreira. A Daniela Pérez tem 22 anos. A Yasmin, de Corpo e Alma, está arrasando corações. Você estava do lado da tua mãe quando ela foi expulsar o meu pai da casa dele? Mas eu falei para ela não fazer nada. A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. E de repente, tudo isso explodiu. Foi sugado. E a Dani, o senhor, seria uma tremenda de uma estrela. Daniela Pérez foi morta com tacadas. Essa revelação abre para a acusação a hipótese de um crime ainda mais surpreendente. Mais de 40 anos de jornalismo foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local. Porque isso aqui é continuar matando a pessoa. A polícia trabalhou para não desvendar esse crime. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender. Desculpa. Justiça não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. Aversão são muitas. Aversão são muitas. Transcrição e Legendas Pedro Negri